Música Música Em vez de descer na rodoviada do Rio de Janeiro, hoje desci em Nova Iguaçu, aqui no viaduto, aqui já no Uhul Nova Iguaçu, aqui ó, os carrinhos aqui, já fiz cheque ali no hotel, rapaziada, agora tem que pegar o trem rapidão, pra dar tempo ali, que o trem leva uma hora até o Newton... Ó, mano, toca aí, eita, ó, aqui pra ir pra estação zona ali, Nova Iguaçu, a pouquinho, ó, Música Um tricolor aqui no pro jogo de visitante, tá a paisana, a camiseta hoje tá aqui? Melhor? Melhor, graças a Deus, tem que tomar todos os cuidados, né? É, mas garantido, não quero apanhar não, sim, primeiro, 2x1, gol do Arias e do Cano, se Deus quiser... Tem que tomar todos os cuidados necessários, mas... De coragem... É, como diz a gente guerreiro desde 1902 Tem vários vascaínos aqui esperando o trem pra pegar, o trenzão, embora que... Tá chegando, tá chegando, ó... Chegamos... A hora certa... Viu, é tranquilo, ó, de fazer coloro ali no trem, com os vascaínos, a clique hoje, pô... Como é que tá o estado do trem aqui, rapaz? Nossa, olha isso aqui, uma coloro, mano, de boa no meio dos vascaínos aqui, ó... Tranquilo, tranquilo... Tem que ter ele no site, esgotado, aí vou... Organizada do Vasco chegando aí, ó... Escoltada pela polícia também, ó, o pessoal aí, ó... Polícia escolta, tá vendo? Fecha a rua aqui e o pessoal vai passando, ó... Organizada da vascaína, né? Olha aí, pessoal de moto, no trem também, ó... A vascaína aí, ó... A gente tá vindo no estádio, aqui no Newton Santos... Olha a tatuagem do Palmeiras ali também, ó... Aliado aí, ó... Olha o visual do Newton Santos, que espetáculo aqui... Com os prédios, com o morro, a torcida vascaína entrando aqui... Ali também tem um campo, o tamanho do campo oficial aqui também... Olha que espetáculo, rapaziada, olha isso... Lá, outra atrás... A única que te dá um bônus de até 1.200 reais de 100% é a 1xbet... Então vai aqui no link que tá no comentário fixado e bota o cupom FUTBOL... Cupom FUTBOL pra você ter esse bônus, você precisa desse cupom... Olha como estão as odds, por exemplo, aqui, ó... Do próximo jogo do Vasco no Brasileirão aqui, ó... Quinta-feira contra o Curitiba... Pro Vasco ganhar, pro embate, pra vitória do Curitiba... Pra fazer, fazer tua apostinha aí, ó... Essas são as odds aí, meu querido... Vai aqui no link do comentário fixado e bota o cupom FUTBOL... Pra ter esse bônus aí de 100% e até 1.200 reais de futebol... Lá no site da UCSB... Pastelzão de queijo aqui e 1 Guaravita... Pastelzão aqui 12 reais e o Guaravita 5... Então tudo isso 17... Agradecer muito a Deus pela refeição, meu senhor... Telzão brabo, ó lá... Hum, da hora... Ferra... Estou usando o fio de campo, Guilherme tá Black. Já foi o perfecto e passou que lá o jalten... Agora Subscribe ao stands. E aqui o CamaraBrasco é para a tendência do Atlético. Ele vai Ellie... Você bombas o time pra defender o time no HD, né? Você bomba o certainly com a hold craftão e ela gaura em Serena No Estádio... êtes quemston,iano vocês! Estou apoiando com o combination de jogar em Serena. O try料 deste que se perdeu a абсолют pra ganhar, né? Você bomba o Farah own no que você ona está com o final. a presença que vem ali no setor sul aqui, 2 mil portões, tá tendo presença aqui, só cantando aqui num solo insano, fazendo um calor lá do sul, por um dia dela torcida. Corro, 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 Corro! Tirei até a camisa aqui que tá no solo insano, ela tá... Bora, torcida, sobe o chão, pô! Olha o solo, torcida! Querido, se inscreva no canal aqui, você vascaíno, você tricolor, se inscreva nesse botãozinho vermelho, é uma honra pra ouvir mais jogos aqui no Rio de Janeiro, fazer mais jogos aqui, se inscreva meu querido, vai ser uma honra enorme, vou ficar muito feliz, é uma honra que posso ter você inscrito aqui. BOL! 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 Nossa Senhora, espada, torcida do Vasco! Explosão é mistura aqui, galera! Explosão Vasco! BOL! 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 Subiu uma fêmeza fatura com ela tem aada de explosão ácido! Onei, onei, ói, olê, 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 olê o mesmo! Nossa Senhora, o R$1,390 está tremendo, aqui! Absurdo que quase a torcida o básico, um amor absurdo pelo clube. Amor é a força do marido a balançar, vai balançar na parte. Tare, tale, 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 tale. O meu, o meu pastor! E no mar é que eu vou fugir, e se o mundo vai acabar. A luz agora toda chora, não tem estágio pra jogar. Ô, passou meu, meu Deus! Tô pegando um pouquinho na cobertura, agora tá dando uma sombrinha aqui, mas tava muito... O jogo vindo pra sombrinha agora, pra ficar um pouquinho mais na sombra aqui, que o som tá lá pegando, meus garotos. Se suma no tempo, a gente fala nosso que o fume nem se gera. Isso é barro que vai no fundo! Caralho, gente! Caralho! Tô batendo! 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 Aplausos 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 Olha que coletiva o estádio da Turcia do Vasco! A CIDADE NO BRASIL Nossa senhora! A CIDADE NO BRASIL Que jogo é esse? O jogador e o Vascaíno vão nominando para o Pé de CIDADE NO BRASILH. O senhor Vascaíno se inscreva no canal desse poteuzinho vermelho aqui para eu fazer mais jogos do Vasco aí nesse Brasil. Se inscreva meu querido, vai ser uma honra enorme, vou ficar muito feliz. Vamos tentar bater a meta aí de 480 mil inscritos. O VAMOS CIDADE NO BRASIL 3 a 2 jogaços de bola. Campeão do VN, 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 campeão, 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 campeão! A play é um por dois, aqui é a palgrina com a torcida vascaína. Olha que da hora a torcida do Vasco, a lanterna dos celulares ligados aqui fazendo uma festa absurda aqui no estádio. Todo mundo com as lanteras ali, iluminando aqui o pôr do sol, fim de tarde. O barulho disso aqui, olha o barulho disso aqui. O aviãozão aqui da hora, que imagem, olha. E fim de tarde espetáculo, como é verdade, 35.870 pessoas com a agenda de 2 milhões de reais. O barulho disso aqui, olha o barulho disso aqui. O barulho do Fluminense, olha o barulho disso aqui, olha o barulho disso aqui. E o barulho do Fluminense. A primeira coisa é que era o barulho desse jogador, e é o barulho do Fluminense. Mais provocações aí, ó. Olha como é que tá o clima aqui no Clássico, meus queridos. Que festa absurda da porcinha do Vasco. Assim como no primeiro tempo, nove minutos já cresce. Nove no primeiro tempo e agora mais nove no segundo. Olha que cor do som maravilhoso, que entardecer lindo, galera, aqui no Lincoln Santos. Olha lá o seu laranja, que espetáculo aqui de Deus. E o Nermiro jogou de bola. Vasco, quatro coelhens e dois. Cerveja pro alto, torcida Vasqueira, feliz aqui. Que festa, galera, que clássico, que absurdo aqui no Lincoln Santos. Olha lá o Gandu na base caindo, provocando a torcida do Fluminense, olha lá. Provocando a torcida do... Olha lá o Gandu, olha. Gandu na base caindo, provocando a torcida do Fluminense, olha lá. Olha lá a provocação do Gandu, aí chega a torcida do Fluminense, olha lá. Os torcedores ficam loucos ali, olha lá. Olha lá. Gandu na provocando ali, olha. Os vascaínicos comemorando com a torcida ali. Que jogo, meus queridos, que jogo absurdo no Vasco, olha lá. Comemorando com a torcida ali atrás do gol. Festa total, extras aqui no sádio. Olha lá a emissão da torcida ali, que legal. Foi até perto do Fluminense, olha lá. Batendo no peito, que legal, que legal. Olha que legal o desenho do Fluminense ali, olha o Vasco vencedor. Olha que legal o desenho da criança ali. Ainda até aqui lá, descindo da lâmpada, puxa pra cima do pesto, olha lá. Esses insetinhos aqui na lâmpada, um monte aqui. A torcida do Vasco saiu limpeza aqui. Siga, filho, 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 vai acabar de ser o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense. Olha até criança, galera. E raiz, isso aqui é raiz demais. Todo mundo entrando. Então o pessoal tá ali, olha dentro, tá indo. Que legal. Olha a bandeira ali, ó. Vaz de ótimo, ó. Vaz de ótimo. Vem pra Nova Iguaçu aqui, caminhando aqui no Viadutão. Passei aqui pelo trem ali, vou lá no shopping agora. Ó aqui, ó. Fazendo a comidinha da noite aqui em Nova Iguaçu. Aqui, ó, se liga, um hot dog bacana. Esse aqui, um quiche de quatro queijos. Mais um guaravito que eu comprei no mercado. Esse aqui deu uns... 18 reais. Fazer reforrar os tomas agora. Não, 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 não.